Eu falei baixo Me machuquei Agora vou tentar outra vez E se eu não canto o meu baião Vocês irão falar que dancei Quem é que dança Quem é que não Quem é que sabe Quem é que não Como é que fica parado Eu não sei não Falei baixo Me machuquei Agora vou tentar outra vez E se eu não canto o meu baião Vocês irão falar que dancei Quem é que dança Quem é que não Quem é que sabe Quem é que não Como é que fica parado Eu não sei não Eu não sei não Eu falei baixo Me machuquei Agora vou tentar outra vez E se eu não canto o meu baião Vocês irão falar que dancei Quem é que dança Quem é que não Quem é que sabe Quem é que não Como é que fica parado Eu não sei não 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 Eu não sei não